Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Certo dia, o fósforo disse para a vela, hoje eu vou te acender. A vela disse, ah não, você não percebe que se me acender, os meus dias estarão contados? Não faça uma maldade dessa, não. Então você quer permanecer toda a sua vida assim? Disse o fósforo à vela. Dura, permanecer assim dura, fria, sem nunca ter brilhado. Mas tem que me queimar? Isso dói demais e consome todas as minhas forças? Reclamou a vela. Então o fósforo respondeu, é, tem toda razão. Mas essa é a nossa missão. Você e eu, fomos feitos para ser luz. O que eu apenas como fósforo posso fazer é muito pouco. Minha chama é pequena e curta, mas se eu passo a minha chama para você, eu vou cumprir com o sentido da minha vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Já você é a vela. A sua missão é brilhar, é iluminar a vida de tantas pessoas. A tua dor, energia, vai se transformar em luz e calor por um bom tempo. E ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo que já estava no final da sua chama e disse, Então, por favor, me acenda. E assim produziu uma linda chama. Assim como a vela, às vezes é necessário passar por experiências ruins, experimentar a dor, o sofrimento, para que o melhor que temos seja oferecido e para que a gente possa ser luz. E a verdade é que, mar calmo, não faz bons navegadores, bons marinheiros. Os melhores marinheiros, navegadores, são revelados nas águas agitadas. Então, se tiver que passar pela experiência da vela, lembre-se que espalhar o amor é o combustível que nos mantém acesos. Se você não tem forças para ser luz, busque em Jesus o sol da justiça, fonte inesgotável de luz. Jesus nos fala, você deve ser sal da terra e luz no mundo. Portanto, brilhe e irradie essa luz que não é a sua, mas é a luz de Cristo que está em você. Ele te ama e essa é a sua missão, ser esta luz de Cristo e levar esta luz a tantas outras pessoas. Agora, se você passar a sua vida distante, com uma vela sem ser acesa, ela perde o sentido. E nós somos feitos por Deus. E Deus, que é amor, quer que a gente seja reflexo desse amor, dessa luz de Cristo. Se optarmos por não fazer isso, estamos gastando a nossa vida de maneira errada. Por isso, lembre-se, lembre-se dessa parábola, dessa história do fósforo e da vela, que a gente se deixe consumir por este fogo do Espírito Santo de Deus em nós e sejamos luz para iluminar a vida dos outros, levando e portando a luz de Cristo, pois Ele habita em nós. Somos santuário, somos portadores da Santíssima Trindade que habita em você e em mim, em cada um de nós. Tchau, tchau.